Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a terceira edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira. Eu falei que a sexta-feira estava bastante movimentada, com muitas informações, muita coisa para falar e vamos aqui para o nosso terceiro vídeo. O Josh Wander está no Brasil e se reuniu com o Ramon Dias e também com o presidente da associação Pedrinho. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o Gumoura, muito, muito, muito próximo de fechar com o Vasco da Gama. A proposta foi aceita e a gente deve ter mais novidades sobre o Gumoura em breve. A gente vai atualizar também aqui essa situação. O vídeo vai começar depois da vinheta, antes da vinheta é aquele esquema que você já está acostumado. Deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal Machão da Gama se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. E olha só, vou começar com um recado aqui muito importante para você, torcedor vascaíno, você que gosta de acompanhar aqui nas redes sociais notícias, informações e tudo sobre o Vasco da Gama. A partir de domingo, na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, teremos uma novidade muito bacana aqui no YouTube, que é o canal Expresso 1923, que eu estarei presente nesse canal, participando na transmissão dos jogos, etc. Vai ser muito, muito, muito bacana. O canal está começando agora, mas lá terá transmissão ao vivo dos Jogos do Vasco, com narração de vascaíno para vascaíno. Então, conto demais aí com a sua inscrição, o nosso novo canal, né? Eu e mais alguns amigos estamos aí nesse projeto. Uma galera muito boa, que provavelmente vocês já conhecem também aqui da internet. Então, se inscreva no canal Expresso 1923 e já fique de olho que tem transmissão ao vivo da partida Vasco e Grêmio no domingo, 4 da tarde. O link vai estar passando... não tem como botar na tela o link, né? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e eu conto com a sua inscrição lá no canal Expresso 1923, beleza? Vai ter Mineiro Vascaíno, vai ter Gustavo Melo, vai ter Felipe Tirru, vai ter uma galera muito maneira nesse canal aí para falar sobre Vasco e debater diariamente sobre o nosso gigante da colina. Bom, vamos lá, meus queridos. Vou começar falando aqui sobre Josh Wander, né? Josh Wander que está no Rio de Janeiro, chegou hoje pela manhã e todo mundo ficou curioso. Pô, qual o motivo do Josh estar aqui no Rio de Janeiro? O que trouxe Josh Wander ao Rio de Janeiro? Bom, ele já teve algumas reuniões aí, segundo a apuração do GloboSport.com. O GloboSport.com apurou que o primeiro compromisso de Josh no Brasil foi uma reunião com o presidente Pedrinho. O dono da 777 se encontrou com o presidente do Vasco nessa sexta-feira e a pauta foi a relação entre a SAF e o clube, que anda estremecida desde que Pedrinho assumiu a associação em janeiro. O encontro foi um pedido do próprio Pedrinho. Na última reunião do Conselho Administrativo da SAF, ele entrou na sala virtual, mas não participou das discussões. Josh Wander não estava entre os presentes. O presidente Pedrinho pediu uma reunião direta com a 777, que saiu do encontro. Pelo lado do clube, nessa reunião de hoje, além de Pedrinho, participaram também o vice-presidente Paulo Salomão e outros membros da diretoria administrativa. O CEO da SAF, Lúcio Barbosa, não participou dessa reunião. Josh Wander, Nicolas Maia e Johannes Sports representaram a 777. O posicionamento dos estrangeiros foi de reconciliação e também de abrir diálogo com o Pedrinho. O Globo Esporte conversou com pessoas ligadas às duas partes, mas o momento é de silêncio. As cláusulas de confidencialidade do contrato de venda da SAF têm deixado Pedrinho principalmente em alerta. O que se sabe é que o presidente Pedrinho levaria para a 777 e seus representantes as suas inquietações, o que estava deixando ele ali incomodado. Em entrevista coletiva recentemente, o Pedrinho disse estranhar o distanciamento com a SAF e afirmou que gostaria de ter mais participação nas decisões do futebol, deixando clara ali a sua insatisfação. Bom, tivemos aí essa reunião hoje entre a 777, entre os principais representantes da 777 e os principais representantes da associação. A gente torce aqui que a coisa entre num acordo, que eles comecem a falar a mesma língua, porque se tiver uma guerra, um atrito ali entre SAF e associação, quem perde é a gente, né? Quem perde ali dentro de campo, isso acaba atrapalhando com toda certeza. Então tomara, né? Que entre aí no entendimento. Eu acho que a 777 tem que realmente ouvir o Pedrinho. O Pedrinho entende de futebol, está disposto a ajudar. Então não custa nada também ouvir o presidente da associação. Bom, além do encontro com o presidente Pedrinho, também aconteceu o encontro com a comissão técnica do Vasco da Gama. Josh Wander se reuniu com Ramon Dias e Emiliano Dias na sede da SAF Vascaína, na Barra da Tijuca, para poder ali ouvir o que a dupla que comanda o time tinha para falar. Foi uma reunião produtiva, segundo o Globosport.com. A comissão técnica levou pedidos e sugestões ao dono da 777. Foram quase duas horas de reunião e as partes falaram sobre os planos do Vasco para essa temporada. Bom, tenho certeza que Ramon Dias e Emiliano Dias pediram reforços para o dono da 777 e tomara que esses reforços cheguem. Eu acho que nessa janela não deve chegar ninguém de muito impacto, mas quem sabe na janela de meio do ano, na janela de transferências europeia. Josh Wander também teve uma reunião com o Rodrigo Dinamite, filho de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco. Os dois conversaram sobre a homenagem que o Vasco vai fazer ao ex-jogador e eterno ídolo do clube na estreia do Brasileirão. O Vasco vai lançar a sua nova camisa preta e essa camisa será em homenagem ao Dinamite, inclusive amanhã, sábado, é aniversário de Roberto Dinamite. O Vasco entrará em campo com o uniforme em alusão aos 50 anos do título brasileiro de 74 e também com referência ao ex-atacante que faleceu em janeiro do ano passado. Então, esse foi o dia de Josh Wander aqui no Rio de Janeiro. Quer a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Agora, falaremos aqui sobre Hugo Moura. O Vasco enviou uma proposta ao Atlético Paranaense pelo volante Hugo Moura e a informação do Vene Casagrande é que o Atlético Paranaense aceitou a proposta do Vasco. O Atlético Paranaense deu ok para o Vasco da Gama e, neste momento, tanto os clubes como também o jogador têm o mesmo interesse. A chance de Hugo Moura ser jogador do Vasco é enorme. Agora, os clubes vão definir os valores. O Vasco, inclusive, pretende dobrar o salário de Hugo Moura do que ele recebe em relação ao Atlético Paranaense e isso atraiu bastante o jogador. A proposta pelo jogador já foi feita ao clube do Paraná e o Atlético Paranaense aceitou a proposta do Vasco. Hugo Moura muito, muito perto de ser jogador do Vasco. O volante revelado pelo Flamengo que hoje está no Atlético Paranaense. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.